Eu creio no teu milagre, eu creio no teu amor, eu creio na tua vitória, eu creio, eu creio, eu creio em ti As leias tem que fazer assim, isso é bom pro reumatismo, isso é fisioterapia de graça, minha gente Você não precisa nem fazer amanhã, eu creio no teu milagre, eu creio no teu amor Eu creio na tua vitória, eu creio, eu creio em ti, Senhor, eu creio no teu milagre, eu creio no teu amor Eu creio na tua vitória, eu creio em ti, Senhor, aprenderão, gostei dessa Agora eu quero ouvir vocês, vai lá Eu creio no teu milagre, eu creio no teu amor, eu creio na tua vitória, eu creio no teu milagre Eu creio no teu milagre, eu creio no teu milagre, eu creio no teu milagre E a sanfora como é que faz esse tipo de forrozinha aí? Caramba, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom